O pagamento do IPTU de 2021 na cidade de Campinas já teve início e, neste ano, o número de carnês distribuídos aumentou em 10% em relação ao ano passado. Primeiro você conferir se o carnê é realmente referente à sua casa, se os dados estão corretos. Se os dados estão corretos, olha a data de vencimento, que se é residencial, é dia 8 de fevereiro para os imóveis residenciais e dia 22 de janeiro para os imóveis não residenciais. E tentar fazer o pagamento à vista, porque tem um desconto que é muito vantajoso. Nesse período que estamos com baixa inflação, o desconto você realmente tem um ganho real se você pagar à vista. Caso não chegue, tem duas alternativas. Primeiro é procurar o Portas Abertas e pedir a segunda via, ou vir aqui na prefeitura também. E a segunda alternativa é entrar pela internet no www.campinas.sp.gov.br, na Secretaria de Finanças, e aí tem lá a alternativa de segunda via. Você escolhe o IPTU, digita o código do seu imóvel e aí já imprime a segunda via. Então quem solicitou a isenção no ano passado, no carnê desse ano já está com essa isenção prevista. Quem optar pelo pagamento à vista, o desconto da cota única é de 3%. Quem pagou em dia o imposto de 2020 tem direito a mais 2% pela adimplência. Ainda há mais um desconto de 1%, limitado a R$ 100,00, para quem optou por receber as guias de pagamento do imposto e taxa imobiliária por meio digital. O contribuinte ainda vai poder pagar o imposto parcelado em até 11 vezes. Quem deixa de pagar vai para a dívida ativa. Isso é, ele pode sofrer algum protesto, a prefeitura sempre avisa, manda uma carta avisando que está atrasado, que não pagou no ano anterior, por exemplo. A procuradoria faz isso e não tendo efeito, então vai a protesto e o nome da pessoa fica sujo. Em última instância, vai para a justiça mesmo e pode até ter um bem empenhorado para fazer o pagamento. A prefeitura de Campinas vai entregar este ano mais de 482 mil carnês de IPTU, que totalizam R$ 1,3 bilhão. O imposto abrange imóveis residenciais e não residenciais. Normalmente, se todos os cidadãos campineiros pagassem, a arrecadação seria X. Mas normalmente tem pessoas que não têm condição, que não podem pagar agora, que deixam para pagar no final do ano. Então a gente já conta com cerca de 70%, 70% a 75% do valor lançado vai ser o que é efetivamente arrecadado. Informações podem ser obtidas pelo telefone 3755-6000. Todos os serviços que a prefeitura faz, principalmente serviços de limpeza, varrição, manutenção da cidade inteira, isso é usado o recurso do IPTU. Junto com o IPTU também tem o ISS, tem o ITBI, que são recursos que também são arrecadados pelo município e que compõem a chamada receita própria do município. Então, vamos lá.